Não tem lógica que todo o exército brasileiro entrar em guerra com um país fraco e pequeno como a Venezuela. E outro, quem encoraja eles a entrar em guerra com nós é a China, é a Rússia. Então vocês tem que acabar com eles aí que estão encorajando. Primeiro de tudo, disseram que a Rússia veio fazer uma base, não sei aonde. O que é que eles querem vindo pra cá, pra América do Sul? Eles não são da América do Sul, o que é que eles querem aqui? Então se vocês quiserem atacar, fazer uma emboscada, alguma coisa, passa contra essa galera aí que tá lá na ilha lá, preparado, esperando vocês. Não os pobres dos venezuelanos que são tudo lisos, são tudo enfraquecidos, que não tem nada. Eu garanto que o pobre rei do Nicolás Maduro, do presidente, deve estar se cagando, se tremendo de medo por causa disso aí, dessas coisas que estão saindo aí, o pobre rei. Deve estar se trancando lá já, olhando assim pras paredes com medo. Coisa feia, mano. Se vocês querem pegar alguém, peguem aqueles mercenários da Rússia que estão lá, que querem pegar vocês. E podem me buscar que nós vamos juntos. Se vocês querem pegar alguém, peguem esse Mark Nazarov aí, que eu, durante muitos anos da minha vida, eu tenho uns países que eu não gosto, mas nem por isso eu falei mal deles, do governo deles. Agora tem esse russo, sei lá, que é esse Mark Nazarov aí, que tá falando mal aí do nosso país, tá falando mal do nosso presidente, de nós. E o que vocês estão fazendo pra achar esse cara, pra ir atrás dele? Então tá na hora, pessoal, de vocês irem atrás de quem realmente quer guerra com vocês. Porque Venezuela não quer guerra com o Brasil, não. Quem quer guerra com o Brasil é Rússia. Então tá na hora de, se for pra encarar e entrar pra dentro, vamos entrar logo pra se molhar, meu irmão. Então o meu recado, galera, é esse. Eu sou um cara que eu sou muito gente boa, eu faço de tudo pra fazer as coisas corretas, mas quando a gente faz de tudo e não dá certo, não é respeitado, então tá na hora da gente já fazer a nova história. Uma nova história pro nosso pessoal, pro nosso povo brasileiro. Que tanto vem precisando. Só tem duas coisas, ou se ganha ou se perde. Pronto. Ou você vai e ganha, ou você vai e perde. Pronto. Então pra que esse fuleiragem, se quer, mesmo se quer entrar pra dentro, que entra logo pra se molhar, meu irmão. Aí você chega na sua escola, é o livro lá dizendo, Inglaterra, grande descobridor. O Estados Unidos foi a primeira vez da lua, é a maior economia, potência mundial, ensinando pras suas crianças já na escola, dizendo que você é fracassado, que o seu país é fracassado. Tá certo isso? Então vamos começar a coibir isso aí. Aproveitar esse caos todo aí, coronavírus, governo, que ninguém tá se entendendo. Não é pra se entender mesmo não. Porque o que eles querem é fazer a fuleiragem, eles não querem fazer nada direito. Vamos logo interferir até na escola. A partir de agora, o meu filho vai pra escola e você vai ensinar ele é que ele mora num Brasil, que tem ouro, tem diamante, tem ferro, níquel, cobre. Tem tantas riquezas e que ele deve ser forte e lutar pra defender as riquezas dele. Pra ele ter uma vida boa. E que se dane a economia de outros países, se é melhor do mundo, se raforo pra lua. Ninguém quer saber disso aí na história dos nossos filhos, não. A história dos nossos filhos é uma história fechada, do Brasil, que só vai ensinar nos livros de matemática, de física, de história, de química, coisas relacionadas ao desenvolvimento brasileiro. Aí não, a história é outra. Aí eles pregando lá, dizendo que é não sei o que, é mais desenvolvido do que não sei o que, não sei o que. E já botando na cabeça da criança, que a criança vai ser uma criança pra vida toda fracassada. Então tá na hora de vocês coibirem esse governo fraudulento, falsado, que fica defendendo isso aí. Diga sim a nova manipulação a ensinar nossas crianças a pensar e não a obedecer. Ensinar nossas crianças a criar, projetar, fabricar. Não ser míseros escravos. Então galera, é isso aí, valeu. Espero que todo mundo entenda a noção aí. Não botem os pés pelas cabeças. Haja com diligência, inteligência. Não vão sair aí querendo atacar. Quantos tempos a Venezuela sempre foram nossas amigas aqui? Mesmo que seja ou não seja, mas é de perto de nós, mora no nosso continente. Então não é justo a gente chegar lá e acabar e estraçaiar com eles. Porque se nós for, nós acaba mesmo, nós estraçaiar mesmo. Aí depois, e a culpa? Quem vai ser condenado pelos demônios, diabos, é nós. Por pegar um povo miserável, humilde, pobre. E daí se eles querem fazer droga, não querem plantar, não querem ter desenvolvimento de ser humano. Mas nós não somos ninguém também pra chegar lá e acabar e capturar o presidente deles. Nada disso não. Mas se vocês quiserem algum dia ser lembrados por alguma coisa na história. Pois sejam lembrados por expulsar esses pessoal de fora que estão aqui na nossa América. Esses chineses, esses russos, seja lá quem for, japoneses, americanos, seja lá quem é. Esses que ficam comandando, como os donos dos pneus aí. Que botam as câmaras de ar pra furar pra vocês ficarem na vida miserável. É essas pessoas que vocês tem que combater. Beleza, morou? Então galera, essa é a minha ideia, a minha opinião. Quem for do nosso mesmo grupo, que é o grupo do Brasil 100%, que nós defende. A sociedade, nós defende a justiça. Nós não é televisão que só fala mentira, não. Que só prega mentira, não. Nós é verdadeiramente verdade. Tem um cara aí que lá em São Paulo ele faz os carros de luxo. Sabe quantos carros ele tem na garagem que ele fabrica? Ele tem uns 15 carros. Pergunta se ele dá algum pra alguém. Se ele vende. Ah, mas se for... É mentira, porque se fosse eu que eu tivesse a capacidade de fazer aqueles carros, gastar e tivesse. Eu não ia deixar eles jogados lá no depósito, não. Eu ia dar pras pessoas, usufruir. Eu ia vender barato. Eu ia fazer que nem aquele cara do Jóia Sobre Roda, que compra os carros por 8 dólares. 8 mil dólares. Gasta lá um dinheiro, trabalho. E cobra bem baratinho pra poder as pessoas comprar. Tá aí, eu tinha uma bicicleta dessa aqui, com uma roda de carro, uma chopper. Uma das melhores bicicletas que eu já fiz na minha vida aqui. O amigo meu gostou, eu vendi pra ele, bem baratinho pra ele. Não era o que ele queria. E depois eu faço uma pra mim, ou não, tanto faz. Mas pelo menos eu não deixei o cara na vontade como eles fazem. Eles projetam as coisas, projetam todo tipo de coisa pra deixar você na vontade, na ironia, na miseralidade. Não dão nada a ninguém. Eu radei bicicleta, eu radei tantas coisas sem poder aos outros aí. Ajudei gente aí. Dei dinheiro, dei trabalho. Fiz tudo com gente aí. Agora, em São Paulo, principalmente em São Paulo. É onde tem os mais merda que escolhamos o Brasil, é lá. Que só pensa em si próprio e na riqueza da família deles e deles. Aonde é São Paulo e Rio Grande do Sul, é onde a merda tá. Você pode ver que tá tendo coronavírus. Mas já vê que lá no Rio Grande do Sul, que eles estão gastando gasolina, etanol, fazendo corrida proibida, drag race, seja lá o que for. E que se foda quem é pobre. É por isso, galera, que vocês tem que ver isso aí. Foi, valeu, galera.